Olá, estamos no ar com mais um Acre S.A., Amazônia S.A., sempre disposto a oferecer o melhor para você e, claro, para a sua família. Esse programa é livre para todas as idades. E no programa de hoje você vai rever o quadro Curtas e Finas, que é realmente um quadro muito interessante do nosso programa. E desta vez com o debate sobre a ditadura da beleza. E hoje você também aprende a fazer com Marco Brós um castiçal ecológico lindo e super prático. O Acre S.A. Amazônia S.A., em janeiro, selecionou aquelas boas matérias para você começar 2012 com novas ideias e o pensamento repleto de positividade. Então, tudo isso para você em 18 segundos. E aí E aí E aí